Você tá comendo a sua linhaça, você tá se suplementando com ômega 3, tá ficando saudávelzão. E você sabe também que seu cachorro precisa de ômega 3. E aí, você vai dar a linhaça pra ele? Será que o ômega 3 da linhaça é bom para os cães? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Meu nome é Edgar Gomes e eu ajudo milhares de cães a terem vidas mais saudáveis e mais felizes ao lado dos seus doutores. Eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB, desmestrado na Universidade de São Paulo, a USP. E solta essa vinhetinha aí, vamos com tudo. Amigos, dois avisos rápidos. O primeiro deles é, existe um novo cupom de 15% de desconto pro meu curso online. Esse cupom está disponível apenas no meu canal do Telegram. Pra você ir pro meu canal do Telegram, você pode clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, clicar no link que tá no comentário fixado desse vídeo, ou clicar no link que está lá na bio do meu Instagram, do Instagram NPDog. O segundo aviso é, eu e o Guilherme Humeida, que é um amigo meu, que é chefe de cozinha e sushi-me certificado, lançamos um livro de receitas gourmet para cães e gatos. E o link pra esse novo livro está aqui na descrição do vídeo. O ômega 3 é uma classe de moléculas. Deveriam ser chamados de os ômegas 3. Existem três tipos diferentes. Existe o ácido alfa-linoleico, também conhecido como ALA. Também existe o ácido docosa-hexaenoico, também conhecido como DHA. Também existe o ácido eicosapentaenoico, também conhecido como EPA. Existe uma diferença básica entre os três. O ALA é encontrado em vegetais, em alimentos de origem vegetal. O EPA e o DHA são encontrados em alimentos de origem animal. E se você acompanha aqui o canal ANP Dog, você já sabe que seu cachorro é carnívoro. Ele precisa receber e ele se dá bem quando ele come alimentos de origem animal. Aproveita que você está aqui, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal se você está chegando agora. Ah, eu fiz um curso completo sobre alimentação natural para cães. Lá você vai aprender tudo o que precisa para fazer a dieta do seu cachorro de modo científico e de modo muito simples. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, segundo a doutora Jean Dodds, no livro Canine Nutri-Genomics, o seu cachorro simplesmente não consegue usar o ALA, que é o ômega 3 de origem vegetal. Ele só consegue usar EPA e DHA. Então, se você está dando linhaça para o seu cachorro pensando em suplementar o ômega 3, você está jogando linhaça no lixo, porque não vai adiantar para isso. Seu cachorro simplesmente não consegue utilizar esse tipo de ômega 3. O ômega 3 para os cães tem que ser o de fonte animal. É o ômega 3 de óleo de peixe. E aí, para saber a quantidade que seu cachorro precisa, você vai conversar com seu médico veterinário para ele calcular lá para você. Para eu fazer a dieta do seu cachorro, mande o meu para vet.edgard.com. Por lá, eu lhe explico como funciona o meu atendimento e também te passo o orçamento. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você está chegando agora, deixe aqui nos comentários se você dá linhaça para o seu cachorro ou se não dá, e compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, isso ajuda muito o canal. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.